Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Denise Castro, estou começando mais um videozinho aqui para o canal. Gente, dessa vez vai ser diferente. Nós vamos começar uma sessão de verão aqui no canal, tá? Onde eu vou estar finalizando 5 vídeos e todos eles vão ser de peças de verão, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou começar fazendo aqui um topper e ao mesmo tempo esse topper eu vou transformar ele numa saída de praia, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá pessoal. Vamos começar aqui a confeccionar o nosso topper. Eu vou estar utilizando aqui essa linha aqui da Euro Roma, tá? A Fiore. Ela é uma linha que tem espessura 295, tá? E pode ser utilizada a agulha número 2. Só que eu vou estar utilizando aqui, gente, a agulha número 3, tá bom? Porque eu vou estar utilizando dois fios, porque eu quero que o meu top fique mais resistente, porque esse fio é bem fininho, tá? Ele é semelhante ao fio Anne, tá? Da Círculo. Sendo que eu acho ele ainda um pouco mais fininho. A pegada dele, quando a gente segura ele assim, parece que ele é um pouco mais fininho, tá? Então, eu vou estar utilizando essa agulha número 3. E um cortador para a gente estar cortando aqui onde for necessário. Vou começar aqui, então, fazendo com vocês, 16 correntinhas. Eu pego meu fio assim, ó, pra iniciar. Gente, eu tô com a minha câmera aí puxada no zoom, tá? Pra facilitar aqui, pra vocês verem melhor. Vou colocar minha agulha aqui no meio. Vou virar. E vou puxar aqui a minha linha, ó. Tá? É assim que eu inicio aqui o meu nozinho pra tá fazendo as correntinhas. Agora, vou fazer aqui 16 correntinhas. Fiz aqui as minhas 16 correntinhas. Esse é um tamanho P, tá, gente? Que eu tô fazendo aqui. Se vocês forem fazer um tamanho M, eu aconselho vocês a colocarem de 18 a 20 correntinhas, tá? Eu acho até melhor 20 correntinhas. Porque esse top, ele vai pegar o seio todo, tá? Não é um biquíni, é um top. Tá bom? Então, eu aconselho vocês a tá fazendo um tamanho M, 20 correntinhas. E um tamanho G, 24 correntinhas. Aí, aqui, essa minha primeira correntinha já vai contar como um ponto, tá? Como um ponto alto. Então, eu só vou subir mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui, ó, na minha outra correntinha, no caso, a quarta, né? E vou fazer um ponto alto aqui. E vou seguir aqui na minha correntinha fazendo um ponto alto para cada correntinha. Se vocês estiverem tendo dificuldade, gente, pra tá fazendo o top, dificuldade pra tá visualizando os pontos, que eu sei que tem gente aí que não consegue fazer assim, tá? Tem que ser um ponto mais lento, fazendo mais devagar. Deixa aí nos comentários pra eu tá ajudando vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu faço um vídeo, especialmente pras pessoas que não conseguem fazer, pro iniciante, tá? Ensinando os pontos, ponto alto, ponto baixo, correntinha, ensinando tudinho, tá bom? Então, deixa aí nos comentários. Não deixe de comentar, tá? Pra mim tá sabendo qual é a dificuldade de vocês. Eu tá ajudando vocês a fazer a peça, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui os meus pontos altos, ó. Certo? Eu só não fiz aqui o último pra eu tá fazendo junto com vocês, tá? Então, eu vou chegar aqui agora no meu último ponto e vou fazer aqui dentro cinco pontos altos, tá? Cinco pontos. Fiz o primeiro, os próximos eu não vou apertar muito, tá, gente? Não façam muito apertadinho pra depois não tá atrapalhando as próximas carreiras, tá? Faço aqui cinco pontos. Já vou tentar esconder aqui o meu fio, tá? Gente, se o vídeo tiver... Ô, meu Deus, o vídeo, olha... Tiver... Gente, se o vídeo tiver um pouco escuro, vocês me perdoem, tá? É porque eu tô gravando aqui, já tá... O dia já tá anoitecendo. É o único momento que eu tô tendo tempo. Se eu for esperar ter uma boa claridade do dia pra eu gravar pra vocês, eu não vou dar conta de tá fazendo esses vídeos, tá? Porque eu faço outras coisas além dos vídeos aqui pro YouTube. Então, eu tô fazendo agora. Espero que dê pra vocês fazerem aí direitinho, tá bom? Fiz aqui, então, os meus cinco pontos, ó. E aí, já vou continuar fazendo aqui ponto sobre ponto agora, tá? Pra gente terminar essa carreirinha toda. É semelhante ao... Ao biquíni, tá, gente? Essa... Essa parte aqui. Porque... Eu só mudei aqui em cima onde eu coloquei cinco pontos... Porque eu não quero que fiquem aqueles furinhos, sabe? Quando a gente faz o biquíni, a gente vai fazendo como se fosse um Vzinho, né? Aqui na ponta. E vai ficando os furinhos. E a única coisa que eu troquei aqui foi esse esquema de colocar cinco pontos aqui dentro da última correntinha. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui. E volto pra gente fazer a próxima carreira, tá bom? Terminei aqui, então, a carreira todinha e olha como ficou. Fica desse jeito. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou fazer aqui três correntinhas pra subir. E ela já vai valer do meu último ponto aqui. Vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E assim eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Até que eu chegue lá naqueles cinco pontos que eu fiz ali na... Na parte de cima, né? Que essa parte aqui vai ficar pra cima. Tá bom? Vou seguir fazendo aqui os meus pontos. E já, já eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui, ó. Naquele... Naquela pontinha que nós colocamos os cinco pontos, tá? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. No segundo ponto também. Ali, embolou aqui um pouquinho. E aí, no terceiro ponto, é onde eu vou fazer novamente pontos juntos, tá? Mas agora vai ser só três pontos, tá, gente? Não vai ser mais cinco, tá? Então, no primeiro ponto eu faço um ponto alto. No segundo ponto, faço um ponto alto também. E no terceiro eu faço três pontos altos. Aí, agora aqui, nos próximos dois pontos, vou fazer um ponto alto também. Por quê? Nós vamos, então, ficar com dois pontos pra cada lado aqui. Daqueles cinco, nós vamos ficar com dois pro lado direito aqui. E vou ficar com dois pontos pro outro lado também. No caso, eu vou ficar aqui com dois pontos pra esse lado. Dois pontos pro outro lado. E um no meio, né? Que é esse aqui que eu fiz três pontos. E vou continuar fazendo aqui ponto sobre ponto. Até eu chegar lá no final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Terminei aqui, então, os meus pontos e ele ficou dessa forma. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou fazer novamente três correntinhas. Que vai ser o meu primeiro ponto aqui. Pulo esse ponto, porque já fiz as três correntinhas. Venho no próximo e faço um ponto alto. E aí, eu vou fazer pontos altos sobre pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Até eu chegar lá naqueles três pontos juntos que eu fiz, tá? Quando eu chegar naqueles três pontos, eu vou fazer novamente um ponto. Aí, vai ser um ponto, tá? Porque quando eram cinco pontos, nós fizemos dois pontos sozinhos. Aí, fizemos três pontos e depois dois sozinhos, né? Que aí, juntou os cinco. Agora, nessa carreira, como só tem três pontos, nós vamos fazer um ponto sozinho. Três pontos juntos e um sozinho, tá? Pessoal, esse... Como eu falei pra vocês, eu deixei a minha câmera puxada no zoom, tá? Pode ser que eu saia de foco aí, gente. Eu não tô vendo, tá? Como que tá ficando o vídeo. Espero que fique bom. Se não ficar, provavelmente eu não vou postar, tá? É... Porque eu quero que vocês vejam bem os pontos, tá? Essa parte aqui não tem muito mistério. Porque é um bojo normal, como aqueles de biquíni. A única diferença é aqui em cima, né? Onde eu fiz esses pontos aqui diferentes. Então, agora eu cheguei aqui, ó, nele novamente. Eu tenho três pontos, vou fazer um aqui sozinho. E aqui vou fazer três pontos. Um, dois, três. Agora que eu fiz três pontos, eu vou fazer um sozinho. E assim eu terminei os três pontos da carreira anterior, tá? Então, o que que acontece, gente? Nós vamos estar fazendo aqui sete carreiras. Essa do meio conta uma pra cá, uma pra cá, tá? Aqui no meio nós fizemos as correntinhas, que foram dezesseis, porque esse é um tamanho P. Como eu falei, o tamanho M eu indico vocês a fazer com vinte, tá? E o tamanho G com vinte e quatro. E como esse é um tamanho P, nós vamos fazer sete carreiras. Aqui no meio conta como uma, tá? E aí nós vamos fazer mais sete carreiras. Vai ficar com sete de um lado e sete de outro, tá, gente? Separada com essas correntinhas aqui do meio. É... Mas eu vou tentar deixar aí na descrição, tá? Direitinho os tamanhos e as carreiras que tem que colocar, tá bom? Aqui no canal, gente, eu tenho o costume de... Vou seguir agora fazendo aqui pontos altos e vou aproveitar pra gente conversar um pouquinho. Aqui no canal, meu canal não é só de crochê, tá? É um canal que eu boto outras coisas, eu coloco receita, eu coloco meu dia a dia. Às vezes alguma coisa que eu faço aqui em casa, tá bom? Mas o crochê é um dos meus trabalhos, sabe? E eu não tenho muito tempo pra estar postando vídeo, não. Mas como eu gosto muito do crochê, eu me esforço um pouquinho pra estar postando vídeo. Então, tem algumas bolsas já no canal, vídeos de bolsas, que eu vendo lá no meu Instagram, tá? Se vocês puderem me seguir lá pra dar uma ajuda, eu agradeço muito. E aí agora, como tá na época do verão, eu já vendi muito biquíni em outros verões. Então, eu tô querendo voltar a fazer os meus biquínis, as minhas coisinhas pra eu estar vendendo. Apesar de eu não estar com muito tempo pra isso, tá bom? Porque eu também trabalho vendendo lanches, além do YouTube, né? E também tem as coisas dentro de casa, né? A gente que é mãe, tem muitas coisas pra fazer. Então, eu tô tentando, me esforçando aí pra estar colocando alguns vídeos de crochê aqui no canal. Tá bom? Por isso, eu resolvi fazer essa sessão aí de cinco vídeos. Não sei quais são os vídeos que vão sair, tá, gente? O primeiro vídeo é esse aqui, que é o top. E desse top, eu vou fazer uma saída de praia, tá bom? Com ele. Pra mostrar pra vocês duas opções. A opção de fazer o top e a opção de fazer a saída de praia, tá bom? Mas os próximos vídeos, eu não sei como vai ser. Vou fazer conforme for passando o tempo, a gente vai fazendo aqui junto, tá? Então, é isso que eu queria explicar pra vocês que estão chegando aí no canal agora, tá bom? Porque vocês podem entrar e ver outras coisas lá e até achar estranho pensando que o canal é só de crochê, tá? Mas não é. Então, eu vou seguir fazendo aqui as minhas sete carreiras, tá? E aí, depois eu volto pra gente continuar. Voltei aqui rapidinho pra explicar mais uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar. Tá bom? Pode ser que vocês se embolem aí. Aqui nessa ponta de três pontos, ó. Separar aqui pra vocês verem melhor. Sempre vai ser agora, a partir dessa... Da segunda carreira, né? Que nós já fizemos aqui. Fizemos a terceira. A partir da segunda vai ser sempre três pontos, tá, gente? No ponto do meio. São três pontos. Sempre no do meio nós vamos fazer três pontos. E o restante vai ser só ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é o porquê de eu estar utilizando esse fio, tá? E não o Anne. Eu gosto muito de utilizar o fio Anne, gente. Pra qualquer coisa, é o fio que eu mais gosto de estar utilizando. Aqui, ó. Cheguei aqui no meio, vou fazer três pontos novamente, ó. Porém, o fio Anne, ele não tá muito barato, né? Tá saindo aqui na minha cidade. Eu moro aqui em Duque de Caxias, cerca de vinte reais o novelo. Alguns lugares tá até mais, tá, gente? Então, pra eu tá fazendo uma saída de praia com ele, eu vou ter um gasto maior, tá bom? Então, eu decidi fazer um experimento. Errei aqui. Um experimento com esse fio pra ver se vai ficar legal. Porque se ficar legal, esse fio é bem mais barato. Vocês conseguem tá comprando esse fio aí por oito reais, dez reais o novelo. Então, mesmo utilizando dois fios aqui, ele tá rendendo pra caramba, tá? Porque ele tem aqui, ó, quinhentos metros, ó. A mesma metragem do fio Anne, tá bom? Então, de repente, pra fazer uma saída de praia dessa, que eu tô com a intenção de fazer, acredito que de repente eu vou gastar uns dois novelo, ou três novelo. Eu comprei três desse aqui, tá? Do fio Anne também eu gastaria de dois a três novelo. Acredito que até menos se eu fosse fazer com o fio só, tá bom? Só que eu queria ele um pouco mais grosso pra que pese um pouco e eu tenha um caimento melhor. Então, eu optei pra tá fazendo com esse e não com o Anne, porque senão eu ia gastar muito mais com o Anne, né? Ia sair bem mais caro. E esse fio aqui, eu consegui comprar ele, se eu não me engano, foi oito reais. Foi sete e um pouquinho cada um, né? Então, saiu quase o valor de um novelo do Anne. Então, sai aí um pouquinho mais em conta pra gente e a gente consegue até vender um pouco mais barato a peça, tá? Porque peça de crochê não é barata, inclusive vestuário, tá, gente? Nossa, tô gaguejando tanto. E tem gente que não compreende isso, tem gente que acha que você tá vendendo caro, entendeu? Eu não ligo muito porque a pessoa pensa, não, porque eu sei o meu trabalho, tá? O tanto que eu levo, o tempo que eu levo pra tá fazendo aí uma peça. E eu sei que dá muita dor de cabeça, às vezes a gente tem que desmanchar várias vezes. Principalmente quando é uma peça que a gente nunca fez, tá? E cansa as costas, dói os dedos. O dedo da gente fica todo amassadinho, ó. Então, valorizem aí o trabalho de vocês, tá, gente? Porque se a gente não valorizar o nosso trabalho, as pessoas não valorizam mesmo não, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês, deixar explicadinho aí, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, dessa sessão de vídeos, tá bom? Se vocês gostarem, acompanha aí, tá, gente? Pra tá me ajudando. Compartilha aí com um amigo de vocês. Vai passando aí, que vai ter essa sessão de vídeo. Vai mostrando aí pra galera, falando aí, comunicando. Pra que todos possam assistir e fazer também, né? Que são peças que dá pra vender bastante agora no verão. Fazer aquele dinheirinho, né? Especial. Principalmente o top, gente. Que o top é bem mais rápido de fazer, tá? E é isso. Vou continuar, então, fazendo aqui as minhas sete carreiras. Tá bom? E aí eu volto pra gente continuar gravando o restante, tá, gente? Então, pessoal. Terminei aqui, ó. As minhas sete carreiras. Tá bom? Eu já cortei aqui o meu fio, ó. Cortei até antes de finalizar aqui. Tá? E agora eu só vou puxar ele aqui, ó. Dentro do circulozinho. E pronto. Tá? Agora, que eu já tenho um pronto. Eu tenho que fazer o outro. Outro parzinho, né? O outro pra formar o par. Então, ele vai ser feito da mesma forma, gente. Que eu fiz esse aqui. Então, eu vou fazer o outro. Só não vou fazer aqui a última carreira. Porque eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai fazer pra emendar ele aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o próximo e já volto pra mostrar pra vocês. Então, voltei aqui, ó. Com meus dois bojos já prontos, gente. Aquele que eu fiz primeiro e o segundo que eu fiz da mesma forma que eu fiz esse, tá? Então, vocês vão fazer dois. Eu fiz aqui a última carreira até chegar aqui no biquinho. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai emendar isso aqui. Nós temos aqui no finalzinho aqui, três pontos, né? Na pontinha aqui no biquinho de cima. Ele é como se fosse um triângulo, ó. E aqui, nessa parte aqui, é a parte que nós fizemos aqueles três pontos. Fizemos cinco, depois continuamos com três. Eu vou vir aqui agora, nesses três pontos, e vou fazer um ponto sozinho. Aí, no ponto do meio, aqui desses três, eu vou estar fazendo aqui três pontos. Vou fazer o um. E aí, agora, eu vou fazer o segundo. Mas, não vou fechar ele. Vou vir aqui, ó. Aqui no meu outro bojo, que eu já havia feito. Vou olhar qual é o lado da frente, tá, gente? Presta atenção nesse detalhe aí. O lado da minha frente é esse aqui, ó. Tem o avesso e tem o da frente. O avesso vai ser sempre esse aqui, que a bordinha não tem graça, ó. Tá vendo que a bordinha dele aqui não tem muita graça? Esse lado aqui, ela tem um detalhe melhor, ó. Esse vai ser o lado certo. E vou encaixar aqui, ó. Pegando por baixo. Vou botar avesso com avesso, tá? Vou pegar aqui a minha linha, vou passar por cima. E vou vir aqui no meu ponto do meio, aqui dos três, ó. Tem três pontos aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Três pontos juntinhos, ó. Vou vir aqui no do meio. Vou introduzir a minha agulha. E vou puxar o meu fio fechando esse ponto do lado de cá. Tá bom? Vou fazer de novo, ó. Pra vocês entenderem melhor. Vou desmanchar aqui o ponto. Tô aqui nos meus três pontos. Já fiz um ponto. No ponto do meio, vou fazer três. Fiz um. Vou fazer agora o segundo pela metade. Vou pegar o meu outro bojo lá do avesso. Juntar aqui com o avesso, ó. Pra me segurar. A linha tem que tá desse lado. Vou passar ela aqui por trás, ó. Da minha agulha, né? E vou vir aqui, ó. Reparem que ela tá aqui, ó. A linha. A agulha tá pra frente. Não posso fazer isso, ó. Senão não tem como eu puxar o fio, tá vendo? Se eu botar a linha pela frente. Eu tenho que botar a linha por trás da minha agulha. Vou vir aqui do outro lado. Naqueles três pontos. Vou pegar o do meio. E vou puxar o meu fio, ó. Tá? E aí sim eu venho aqui, dando sequência ao meu ponto. Pra eu fechar o meu ponto. Pera aí que eu fiz ele ali errado. Fiz ele até a metade. Vou de novo lá, ó. Aqui no meu ponto do meio. Introduzo a agulha. Com a minha linha atrás da minha agulha, ó. Se eu botar lá na frente, eu não consigo puxar. Boto ela pra trás, enfio a agulha aqui e puxo a linha. E fecho aqui o meu ponto, ó. Fechei o ponto. Vou vir novamente aqui nesse aqui que eu não terminei. Esqueço aquele lá. Ele já tá preso, ó. Eu vim nesse que eu não terminei e vou continuar fazendo os pontos altos aqui. Primeiro vou fazer o que tá faltando aqui dos três, né? Que eu só fiz dois, ó. Fiz o primeiro. O segundo eu prendi aqui. E agora eu vou fazer o terceiro no mesmo buraquinho. Fiz aqui o terceiro ficando com três pontos juntos, ó. E agora eu vou seguir até o final da carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente tá continuando, tá? Pronto. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Já tô com os meus bojuzinhos prontos aqui, fechadinho. Tá balançando um pouquinho aí a minha mesa, mas não liguem pra isso, ignorem, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte aqui. Nós vamos fazer a lateral aqui do nosso topper, tá? Eu vou fazer aqui uma correntinha. Aqui no início, só pra me dar altura aos meus pontos que eu quero colocar aqui. Vou vir aqui, ó. Aqui tem o meu ponto alto e aqui tem aquele buraquinho que fica tipo nas correntinhas aqui, ó. Tão vendo? Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Primeiro eu fiz a correntinha pra subir, tá? Agora eu vou vir aqui dentro do ponto, ó. E vou fazer mais um ponto baixo. Venho aqui nesse buraquinho da próxima carreira. A carreira anterior aqui e puxo fazendo um ponto baixo também. Aqui no ponto alto, ó. Faço um ponto baixo também. Novamente no buraquinho da outra carreira, ó. Porque todo ponto alto ele tem o ponto e tem o buraquinho aqui, ó. Aqui é onde a gente encaixa carreira por carreira, né? Então, vou sempre fazer um ponto baixo aqui nesse buraquinho e um ponto baixo no ponto alto, tá? Eu vou fazer dessa forma até eu chegar aqui no meio, ó. Aqui no meio onde a gente iniciou as correntinhas, estão vendo? Que é a primeira carreira, ela forma esse negocinho aqui. Então, eu tenho que chegar até aqui no meio dela, ó. Tem os pontos pra um lado, os pontos pro outro. Eu tenho que chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Pronto. Cheguei aqui, ó. No meio, onde nós fizemos essa carreira, a nossa primeira carreira. Aqui, ó, é o ponto alto. Aqui é onde tem as correntinhas. Justamente nesse furinho do meio mesmo aqui, ó. Daquelas dezesseis correntinhas do início. Eu vou colocar meio ponto alto aqui. Tô uma laçada na linha, introduz a agulha e puxo. E já puxo tudo junto aqui, ó. Meio ponto alto, tá? Que é pra dar uma subidinha aqui. Porque daqui pra lá, eu vou fazer pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó. No ponto, faço um ponto alto. Entendeu? Pra ela fazer essa subidinha aqui, ó. Vou vir no buraquinho, vou fazer um ponto alto. E aí? Novamente, aqui no ponto. Um ponto alto. No buraquinho, um ponto alto. Vou seguir fazendo assim até chegar aqui no final. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Reparem que aqui ficou um acabamento e aqui ficou um relevo, ó. Da metade do bojo pra lá, ficou um relevo, ó. Tá vendo? Aumentou os pontos, ó. É isso mesmo que a gente quer, tá? Cheguei aqui no final. Gente, aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Essas correntinhas. Mas aqui é um ponto. Então, a gente tem que colocar, ó. Aqui dentro um ponto alto, tá? Resolvi fazer junto com vocês. Pra vocês não fazerem errado aí, tá? Fiz um ponto. E agora, eu vou vir aqui nessa correntinha, ó. Que eram três, né? Eu vou vir na última aqui. E vou botar um ponto alto também. Pra gente tá nivelando esse ponto, tá? Ó. Agora, eu nivelei ele. Não tenho mais aquele buraquinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou fazer três correntinhas. E vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Até eu chegar ali no meio, novamente, tá, gente? Até eu chegar aqui nesse ponto aqui, ó. No meu ponto alto, tá? Quando eu chegar aqui no meu ponto alto aqui do finalzinho. Aqui no meio do bojo, tá? Não é até aqui, não, gente. É até aqui, onde teve aquele relevozinho aqui. Onde a gente aumentou assim, tá? Onde passou de ponto baixo pra ponto alto, tá? Vou terminar aqui até ali e volto com vocês. Cheguei aqui no meio, tá? Deu uma parada aqui pra me mostrar pra vocês aqui. Esses últimos pontos que é importante, tá? Eu fiz todos os pontos altos, ó. Até que eu chegasse aqui no meio do bojo, tá? Ali onde tem as dezesseis correntinhas. Onde nós fizemos um meio ponto alto, tá? Então, eu deixei um ponto alto faltando e o meio ponto, tá? Aquele meio ponto alto que a gente fez no meio. Então, agora, nós vamos fazer aqui metade de um ponto alto. Peguei, ó, o ponto alto. E vou pegar aqui também aquele meio ponto alto que é exatamente o ponto do meio das correntinhas aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui dois pontos juntos. Um ponto alto e o meio ponto alto. Os dois juntos. Vou fechar eles juntos aqui, tá? Pego aqui, fecho. Não, perdão. Fiz errado. Venho aqui, ó. No meu ponto alto, faço metade dele e não fecho. Agora, venho aqui no meu meio ponto alto, faço metade dele e também não fecho. Aí, agora sim, eu vou fechar os dois juntos, tá? Tinha feito errado. Me desculpem aí, tá? Fiz uma diminuição aqui. Ó. É porque a gente tava do lado avesso, mas virando aqui pelo lado certo, ó. Vocês vão ver que tem um ponto alto e um meio ponto. O ponto alto e o meio ponto eu fiz junto, fechando eles dois juntos, pra gente ter uma diminuição aqui. Tá bom? Aí, agora, nós vamos fazer aqui... Essa carreira sem diminuição, tá? Vamos fazer aqui três pontos altos. Tá? Equivale a um ponto, né? E vamos seguir fazendo aqui... Essa carreira todinha de ponto alto sobre ponto alto. Porque nesse primeiro momento aqui, eu não quero diminuir muito, afinar muito. Porque isso aqui vai dar uma sustentação melhor no seio, tá, gente? Quando a gente faz muito pequenininho, ele tende a ficar frouxinho. E eu não quero isso. Eu quero que ele fique bem justinho no seio, tá? Que dê uma sustentação melhor. Principalmente pra quem vai fazer aí um tamanho maior, tá? Um G, um GG. Dá pra ir aumentando aí conforme o tamanho da sua cliente ou o seu tamanho próprio, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo aqui, ó. Até o final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer aqui o meu último ponto. Gente, me desculpem se eu estiver saindo do foco, tá? Do vídeo. Porque eu tenho mania de fazer tão rápido que tem hora que eu me esqueço disso. Ó, vou subir aqui três correntinhas. Eu já terminei essa carreira, ó. Subi três correntinhas pra me virar aqui o trabalho. Virei o meu trabalho. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no finalzinho da carreira. E aí sim, eu vou fazer uma diminuição lá no final. Tá bom? Voltei aqui. Gente, eu tinha falado aqui que eu ia fazer uma diminuição aqui no final. Mas eu não vou fazer não, tá? Eu só fiz aqui, ó. Uma diminuição na primeira carreira depois do acabamento aqui. Que a gente fez. A gente fez o acabamento, né? Aí, aumentamos aqui pra dar altura, né? Passamos do ponto baixo pro ponto alto, colocando um meio ponto. Meio ponto alto aqui no meio. E a partir daí nós fizemos uma carreira de diminuição e outra não. Aí, a terceira também não vou diminuir, tá? Vou colocar aqui ponto sobre ponto. Porque como eu falei, pra não tá afinando muito. Aí, agora, a partir dessa terceira carreira... Ela é a terceira carreira, ó. Sem contar que é essa do acabamento, tá? Essa do acabamento não conta. A primeira teve diminuição. A segunda e a terceira não. Agora, na hora de virar o trabalho, é que eu vou diminuir aqui um ponto, tá? Ó. Fiz duas correntinhas apenas. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer meio ponto. E agora sim, eu vou fechar os dois juntos. Já fiz uma diminuição aqui. Tá bom? E vou seguir fazendo a carreira toda. Então, a partir daqui, vai ser essa quarta carreira com diminuição. Diminuição. Reparem que a diminuição é sempre no meio do bojo, hein? Não aqui na ponta, hein? A diminuição é aqui. Então, agora, a quarta carreira vai ter diminuição. A quinta carreira, não. A sexta vai ter diminuição. A sétima, não. E assim, nós vamos fazer até nós ficarmos com dois pontos, tá, gente? Quando nós ficarmos com dois pontos, nós vamos fazer um fio de dois pontos, um em cima do outro, até que a gente fique o tamanho que a gente quer, tá? Que dê pra amarrar aí nas costas, que essa parte aqui é da lateral, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês pra eu estar mostrando vocês como que ficou, tá bom? Então, pessoal, eu terminei aqui já, ó, o meu bojo, tá? Aqui, gente, ó, reparem que é o meio do bojo, ó. O bojo, ele tá de lado, tá? Aqui é a pontinha dele pra cá. E aqui é a parte de baixo do bojo. Só que a gente vai usar ele assim, de lado. Então, eu fiz aqui, ó, desse jeito aqui, tá? Fui diminuindo a partir da quinta carreira. Ia ser quinta ou quarta, peraí, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Isso, a partir da quarta carreira. Fomos fazendo uma carreira de diminuição e outra não, tá? Nós fizemos aqui, sem contar o acabamento, a primeira carreira com diminuição, a segunda e a terceira não. A quarta com diminuição, a quinta não. A sexta com diminuição, a sétima não. E assim eu fui fazendo até chegar aqui no finalzinho, completando aqui, ó, terminando aqui com dois pontos, tá vendo? Aqui tem três, e aí aqui eu fiquei com dois. E aí, desses dois pontos, eu fiz quantas carreiras aqui, ó? Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove. Trinta carreiras, mais ou menos, vocês podem fazer aí de dois pontos um em cima do outro, tá? Pra gente ficar com esse fiozinho. E aí, gente, daqui a pouco eu volto com vocês pra gente tá fazendo... Vou fazer o outro lado, né, porque o outro lado ficou sem o acabamento aqui, ó. Aqui, ó, ele está agarradinho, tão vendo? E aí, pra vocês observarem que tá de lado, ó, a pontinha dele tá aqui, agarrou uma no outro. Aqui é a lateral. Então, eu vou fazer agora essa parte aqui igualzinha a essa. Da mesma forma, aí eu volto com vocês pra gente tá fazendo a alça, tá? Aqui em cima. Voltei aqui, pessoal. Já fiz aqui a minha... A minha outra lateral, ó. Aproveitei até e já fiz uma das alças, tá bom? Agora o nosso topper tá ficando assim. Certo? É, gente, hoje já é outro dia, tá bom? Por isso que o vídeo vai aparecer um pouco mais claro aí pra vocês. Mas é porque ontem não deu pra terminar, né, como eu falei no começo do vídeo. Eu estava gravando na parte da tarde, já estava escurecendo. E então, eu resolvi terminar o vídeo hoje, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando desse top. Vamos lá, vamos voltar então aqui pro vídeo. Eu já fiz aqui, ó, como eu falei, né, uma das alças do meu topper, tá? Gente, tá no zoom aí, não dá pra ver o topper totalmente, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês assim que eu acabar como que ele ficou, tá bom? Vou pegar aqui a minha linha e a minha agulha. Vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz no início, ó. Vou dar uma laçadinha aqui na linha. E vou puxar o meu fio pra gente iniciar aqui a outra alça, tá bom? Vou vir aqui, ó. Esse acabamento aqui, gente, do outro lado, o que eu fiz com vocês foi esse aqui, tá? Foi esse lado aqui. Esse outro lado aqui, eu comecei ao contrário. Por quê? Porque aqui nesse lado do bojo, a minha última carreira veio assim, ó. Circulando, né? Veio daqui pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a fazer aqui o meu acabamento. Tá certo? Como eu expliquei pra vocês lá no início, nessa parte do vídeo. E aí, já continuei fazendo a parte da minha lateral aqui. Nesse lado, ficou ao contrário. Então, o bojo veio contornando aqui na minha última carreira, né? E aí, eu comecei daqui pra lá. Então, ao invés de eu começar com os pontos baixos e depois aqui no meio, no meio do bojo aqui. Dobrar pra vocês entenderem melhor. Coloquei um ponto, um meio ponto alto e depois continuei com pontos altos, né? Aqui foi diferente. Aqui, eu iniciei por esse lado, pela parte de baixo aqui da minha lateral. Então, eu fiz daqui pra lá. Comecei com pontos altos. Cheguei aqui no meio do bojo, né? Aqui na marcação do meio. Exatamente no meio, tá? Naquele furinho do meio. E fiz um meio ponto alto e depois os pontos baixos. E já continuei a alça, ó. Tá bom? Aí, fiz a alça primeiro. Depois, eu peguei um outro fio, né? Cortei lá na alça e comecei novamente por aqui. Tá? Comecei por aqui. Pra que ele ficasse com o mesmo sentido do outro lado. Tá bom? Aí, fui fazendo aquele esquema que eu fiz com vocês. Então, agora, vamos aqui terminar o outro lado fazendo a alça. Já fiz aqui, né? O meu início aqui. Vou enfiar a agulha aqui, ó. No meu primeiro ponto baixo. Daqui de cima, ó. Aqui tem um ponto baixo, né? Eu vou utilizar ele. E vou utilizar aqui onde ele entrou, ó. O outro furinho aqui onde ele entrou. Aqui é o ponto baixo. Eu fiz ele e fui contornando pra cá. O furinho no qual eu encaixei ele é onde eu vou iniciar essa alça. Vou puxar aqui o meu fio. E vou fazer aqui três correntinhas. Tá? E já vou escondendo aqui, arrematando o meu fio também. Tá bom? Vou escondendo ele aqui no meio. Fiz aqui uma. Duas. Passar pra cá. Três correntinhas. Arrematando o meu fio, ó. Tá? Pra depois a gente cortar ele. Aí, agora sim, eu vou vir aqui, ó. Onde tá o meu ponto baixo. E vou fazer um ponto alto. Fiz aqui dois pontos altos, ó. Um no ponto baixo e um onde ele foi encaixado. E agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz. Aqui na pontinha. Da nossa lateral. Que nós fomos diminuindo e deixamos com dois pontos, né? E aí, aqui vai ser a mesma coisa. Dois pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Subir aqui três correntinhas. Que vai equivaler a esse ponto aqui, né? Esse ponto alto aqui. Vou vir aqui no outro. E vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo assim. Três correntinhas. Viro. E faço um ponto alto. Aqui no outro ponto do lado, né? E vou fazendo assim dois pontos. Um em cima do outro. Até que eu fique com trinta carreiras. Da mesma forma que foi aqui na ponta. Da lateral. Tá bom? Então, pessoal. Já terminei aqui, ó. As minhas carreiras, né? De dois pontos, tá? Eu fiz aqui, gente, trinta e quatro carreiras. Eu falei trinta, mas eu resolvi fazer um pouco mais. Pra ter um cordão maior pra tá amarrando, tá? Então, agora eu vou só puxar aqui, ó. O meu fio. Pra mim poder cortar aqui, né? E já está pronta a nossa alça. E o nosso cropped também, gente. Vocês arrematem as fios, as linhas que sobrarem, tá? Já tá prontinho. Se você quiser deixar ele assim, até pode, tá? Não tem problema nenhum. Já tá prontinho. O topper, né? Falei cropped, mas é um topper, tá, gente? Dá no mesmo, né? Cropped e topper é quase a mesma coisa. É... O que acontece? Eu não vou deixar ele assim, porque ele fica entrelaçando, ó. Os bolos. Vai ficar rodando, ó. Entendeu? Então, eu vou fazer um pequeno acabamento aqui, nessa parte aqui de cima e aqui na parte de baixo. Só pra ter mais segurança. Pra que ele fique mais firme também, não sei, tá? Mas se vocês quiserem deixar assim, não tem problema nenhum. Vai ficar, vai encaixar certinho também, tá? Mas a pessoa pode ser que tenha mais peito, né? E aí, fica incomodada com isso. Tá bom? Não tem muita firmeza, ó. Então, eu acho que se fizer uma carreirinha ali de pontos, vai ficar melhor. Eu vou fazer um ponto simples, gente. Vou laçar aqui a minha linha novamente, ó. Tá? Fazer aquele mesmo esquema que eu fiz. Puxei aqui, ó. Dei uma laçadinha na linha e fiz esse pontinho aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, bem próximo da minha alça, tá? Eu não vou pegar no ponto que já tem aqui, não. Eu vou pegar onde eu encaixei a alça, tá? No furinho onde eu encaixei aqui um dos pontos da alça. Vou introduzir aqui a minha argolinha que eu fiz. Vou puxar o meu fio aqui, então. Já vou segurar aqui, ó, gente, ó. A parte que tá sobrando aqui do fio, né? Pra tá arrematando ele. Vou segurar ele aqui junto, ó. Vou fazer uma correntinha aqui, só pra prender o fio. Vou vir agora aqui no próximo ponto, ó. No ponto do lado, tá? E vou fazer um ponto baixo. Vou vir no outro ponto, no ponto seguinte. E vou fazer um ponto baixo também. Não precisa fazer um ponto muito apertado, tá, gente? Eu vou seguir assim, fazendo pontos baixos, até lá do outro lado. Até aqui do outro lado, na outra alça. Mas quando eu chegar aqui no meio, eu vou voltar pra poder fazer junto com vocês, tá bom? Gente, esse barulhinho no fundo aí do vídeo é o ar-condicionado, tá? Vocês me desculpem aí. Mas é porque tá muito calor, tá? E aí, eu tô gravando com o ar-condicionado ligado. Aí, faz esse barulhinho aí. Cheguei aqui no meio, ó. Entre um bojo e outro. Tão vendo? E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Esse ponto aqui, ó. Que tá pegando justamente a emenda, é o ponto do meio daqui, tá? Do meio da... É o ponto do meio daqueles três pontos que a gente fez. E aqui do outro lado também tem esse ponto do meio. Eu vou encaixar aqui, nesse ponto, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. Vou vir aqui, ó. Nessa parte que tá emendando um com o outro. E vou fazer um ponto baixo aqui também. Peraí que tá embolando aqui um pouquinho. Eu quero pegar justamente no meio desses fios, tá? Ó, peguei no meio. Pra não ficar feio. Ó, fiz um ponto baixo nele também. Agora, eu vou vir aqui no meu ponto do meio aqui dos três também. E vou fazer também aqui um ponto baixo. Tentar achar ele aqui, conseguir... Introduzir a agulha aqui nele. E vou fazer um ponto baixo aqui também. Ó. Peraí que tá agarrando a linha, tá muito apertadinho. Puxei o meu fio. E fiz um ponto baixo. Ó. E aí ficou desse jeito, ó. Se vocês conseguem ver. Um ponto baixo no ponto do meio de cá. Um ponto baixo na emenda e um ponto baixo no outro ponto do outro lado. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto. Do ladinho dele. É porque, gente, ele fica bem apertadinho, ó. Tá vendo? Mas a gente tem que fazer ponto aqui também. O que fez do outro lado tem que dar um jeito de achar aqui o furinho, ó. Fiz. E vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá na alça. Cheguei aqui no finalzinho. Me sobrou ainda dois pontos. Eu vou fazer esses dois pontos. Eu queria mostrar pra vocês como que a gente vai prender aqui, tá? Que já vai finalizar aqui. Fiz os meus dois pontos. Vou vir aqui, ó. Onde tá encaixando o ponto da alça. Vou puxar o fio. E vou puxar ele direto aqui, ó. Não vou fazer ponto baixo, não. Puxei. Aperto um pouquinho. Puxo novamente o meu fio. E agora eu finalizo aqui, ó. Corto aqui o fio. E puxo, ó. Pronto. E aí, essa ponta a gente esconde por dentro dos pontos aqui com uma agulha, tá? Uma agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê mais fininha. Ficou assim, ó. A parte de cima aqui, o acabamento. Da parte de cima. Ó. Deu uma firmeza já, ó. Pra ele não ficar rodando, tá vendo? Agora eu vou fazer na parte de baixo aqui. Só que aqui na parte de baixo, gente, eu vou fazer da mesma forma. Tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz em cima. Só que aqui no meio eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Ó. Mesma coisa. Rodo a agulha. Puxo o meu fio aqui. Pra tá fazendo aqui a minha argolinha. Fiz a minha argolinha. Venho aqui, ó. Exatamente no ponto onde tá encaixado o ponto da lateral, ó. Aqui no furinho aqui, ó. E puxo a minha argolinha aqui. Puxei a minha argolinha. Prendo aqui, ó. O fio que tá sobrando junto. Aqui na minha mão. Faço uma correntinha pra prender o fio. E aí, no ponto alto aqui, eu vou começar a fazer os pontos baixos. Já prendendo a sobra do fio ali, ó. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo. Faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo até ali. No meio. Quando eu chegar no meio, eu volto com vocês, tá? Então, pessoal. Cheguei aqui no meio, ó. Fiz aqui todinha, ó. A lateral todinha com os pontos baixos. Cheguei aqui no meio entre um bojo e o outro. Agora, eu vou fazer aqui diferente. Me faltou aqui dois pontos, ó. O ponto do meio daqueles três que a gente prendeu aqui. Tá aqui, ó. Aí, tem aqui um do lado e tem mais um. Eu vou vir aqui. Nesse ponto aqui, vou pular esse, tá, gente? Que são três. O do meio tá preso, sobra um do lado e o outro do outro. Aqui na parte de cima, a gente utilizou ele. Aqui, eu não vou utilizar, tá? Ficou o do meio e ficou o outro do lado. Eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse ponto aqui, tá? Vou deixar aquele ponto ali sobrando. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Deixei ele sobrando. Aqui do outro lado. Esse aqui é o do meio que tá prendendo. O do lado também vou deixar sobrando, tá? Vou vir no outro. E vou fazer um ponto baixo. Ficando com esse detalhe aqui, tá? Ó. Já, já vocês vão me entender. E vou continuar aqui, ó. Fazendo os pontos baixos. Até eu chegar lá na outra lateral. Quando eu chegar ali na outra lateral, eu vou prender do mesmo jeito que eu prendi a alça, tá? Só vou puxar e vou prender ali. Cheguei aqui, ó. Na outra lateral do bojo, ó. Tá sobrando aqui ainda dois pontos altos, ó. Eu vou fazer esses dois pontos. Um. Dois. Agora, eu vou vir aqui onde eu prendi a lateral, ó. Esse ponto aqui é da lateral, ó. Tá vendo que ele tá deitadinho e esse tá em pé? Eu vou vir aqui onde eu prendi ele. Vou enfiar a minha agulha aqui. E vou puxar o fio que tá aqui atrás. Puxei aqui o meu fio. Ó. Vou puxar ele aqui de novo. E vou apertar um pouquinho. Agora, eu vou vir lá atrás na linha de novo. E vou puxar aqui. Puxo o fio, aperto. E aí, eu corto aqui. Aperto bem o fio e depois a gente vai arrematar escondendo ele. Então, ficou assim, ó, gente. Vou virar ele aqui pra vocês verem melhor. Aqui é a parte do bojo. E aqui do outro bojo. Ficou assim aqui no meio, ó. Tá vendo? Com esse detalhe aqui. Por que eu deixei esse detalhe? Porque eu vou transformar isso aqui em uma saída de praia, né? O topper já está pronto. Pra quem quiser deixar em topper mesmo, tá? É uma peça que é fácil de fazer, gente. E vai sair barata pra você tá vendendo. Uma peça dessa daqui, dependendo do valor que vocês comprarem aí o fio de vocês. Esse fio aqui da Euro Roma. Fiore da Euro Roma. Dependendo do lugar onde vocês comprarem, acredito eu que um rolo desse dá pra fazer uns dois ou três topper desse, tá? Dá pra vocês venderem aí a 35 reais um topper desse, tá? Até a 30 tá bom. Não tá ruim, não. Porque ele não é muito trabalhoso pra fazer. Mas a gente também tem que valorizar o nosso trabalho. Se vocês acharem que vai ficar difícil pra vender a 35, vocês podem tá vendendo aí a 30 reais. Que vai ficar ok, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Olha, pessoal, como que ficou o nosso top, ó. Ele ficou com esse detalhezinho aqui no meio. Né? As alcinhas, ó, pra amarrar no ombro. Eu puxo no zoom, gente, porque aqui a minha mesinha é muito pequenininha, tá? E aí fica mais fácil pra vocês verem os pontos. Aqui ficou a parte da lateral, ó. As duas laterais pra tá amarrando nas costas. Se vocês quiserem tá colocando o bojo, também vai ficar muito legal, tá? Tem várias formas aí de costurar o bojo, gente. Se vocês estiverem com dificuldade e quiser que eu faça um vídeo mostrando como que eu prendo o bojo. Tá? Eu posso tá fazendo pra vocês. Mas assim ele já tá bom. Não precisa nem colocar forro, dependendo do tamanho do seio. Se ele não for esticar muito. Porque ele fica bem fechadinho, tá vendo? Não vai aparecer, porque o biquinho vai ficar aqui, ó. Do seio. Mas, querendo colocar forro, também fica legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Fiquem todos aí com Deus. Deixa aquele like aí pra tá me ajudando. Compartilhe com seus amigos. Porque depois desse vídeo vão vir mais quatro vídeos, tá? Da sessão verão aí. Que eu tô fazendo aqui com vocês. Então, tentam me ajudar aí. Vocês compartilhando e divulgando, né? Que vai ter essa sessão. Vai tá me ajudando muito, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.